Vinícius Lúcio Central do Timão Lá nos Estados Unidos você ganhou três títulos Bastante títulos individuais Também foi destaque lá O que te faz regressar ao futebol brasileiro A estrutura do Corinthians E se você ainda vai dançar bastante Para a fiel da torcida Então é Pô, com essa pergunta Está muito óbvia O Corinthians O Corinthians é um time muito grande Não se recusa uma proposta do Corinthians O Corinthians com essa torcida Com essa comissão que tem a diretoria Então eu acho que é uma equipe Que quando tem a proposta Independente de qualquer jogador Independente de onde você tenha jogado Vai mexer com você E foi esse novo desafio que eu quis buscar Que eu quis vir Porque é uma equipe muito grande É uma torcida maravilhosa Que empurra o time Que quando tu entra dentro de campo A atmosfera é muito diferente Então a convicção de vir Foi por causa disso Porque o Corinthians é muito grande E não se recusa uma proposta do Corinthians E a dancinha Eu pretendo dançar Cada vez que eu marcar um gol Eu pretendo dançar E buscando a melhora Então todos os gols que eu marcar Que eu puder dançar Eu vou estar dançando E aí E aí